dificuldade de concentração, perda de memória, déficit de atenção, hiperatividade, depressão, ansiedade, crise de pânico. Olha só, todas essas comorbidades, essas doenças, é tido hoje pelos pesquisadores como doenças do século moderno, da era moderna. Mas você sabia que a maior parte dessas comorbidades pode ser resolvida ou amenizada, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas usando uma suplementação adequada? Isso porque a maior parte das pessoas que tem esse tipo de doença, digamos assim, ela está com problema geralmente no sono, é isso mesmo. O sono é muito importante para você ter uma saúde boa, e não adianta você falar que dormiu a noite toda, até porque dormir a noite toda, ou seja, 8 horas, 9 horas, 7 horas, não indica muita coisa. Mas o que é interessante é a qualidade do teu sono, não adianta você dormir muito e não ter um sono reparador. O que é um sono reparador? É aquele que faz com que o seu sistema, com que o seu corpo, as suas células, elas entrem em processo de reparação, de conserto. As células consertam elas mesmas. Na verdade, é o nosso corpo que conserta ele mesmo. Então, o sono reparador é para reparar todo aquele desgaste que você teve no seu dia a dia, inclusive no que diz respeito ao estresse. Então, se você não tem um sono reparador, não adianta você dormir 10 horas, 12 horas. E sono reparador, a ciência, a neurociência, ela chama de RAIN, que é um sono profundo. É a fase paradoxal do sono. Por que é o paradoxo essa fase, que é o RAIN? RAIN significa Rapid Eye Movement. É um movimento muito rápido dos seus olhos. Você já assistiu aqueles desenhos que quando a pessoa toma uma pancada na cabeça, os olhos deles começam a fazer assim, pra lá e pra cá, assim, e rodar e girar e ficar louco? Pois é. Rapid Eye Movement. É um movimento muito rápido dos olhos quando você está dormindo. E isso é um sono reparador. É isso aí mesmo. É meio esquisito, cabuloso, mas é assim que funciona. O sono reparador, você tem que ter vários picos desse RAIN durante a noite, senão você não consegue se recuperar. Sabe aquela pessoa que parece que não dormiu, né? Ela acorda mais cansada do que ela deitou antes. Pois é, eu vou apresentar pra você quatro suplementos que você pode usar, que são produtos naturais, tá? O seu corpo já utiliza há milhares de anos, né? A humanidade, o corpo humano já utiliza isso há milhares de anos. Que vai ajudar você a ter um sono reparador, um sono melhor, tá? O primeiro deles é o triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial que é muito importante pra formação de serotonina e também pra formação de melatonina, tá? Isso aqui também ajuda o pessoal aí que tem depressão, ansiedade, crise do pânico. Você pode também usar junto com o triptofano, que eu não tenho aqui pra mostrar pra você, o 5-HTP. Além do triptofano, você pode usar também o magnésio. No caso cerebral, melhor o magnésio-treonato, tá? Magnésio-treonato, ele trabalha de uma forma muito interessante no cérebro, porque ele tem uma facilidade melhor de transpor a barreira hematoencefálica, hoje chamada de hematolicórica. Magnésio-treonato vai também trabalhar em todas essas doenças, essas comorbidades que eu acabei de falar pra você. Todos esses suplementos que eu tô te mostrando aqui, tem a marca Soropower, tá? Você pode comprar isso direto no site ladir.com.br. Além desses dois suplementos que eu mostrei pra você, a gente tem também o maracujá em cápsula, maracujá encapsulado. Todo mundo sabe que o maracujá, ele também é ótimo pra pessoas que tem problema com ansiedade, com problemas de sono, problemas com depressão e essa coisa toda. O maracujá é uma planta medicinal, tá? Você tá acostumado a fazer suco de maracujá, mas ele é uma planta medicinal. Você pode usar tanto as folhas como o fruto. E esse daqui é o fruto desidratado, encapsulado pra você usar, que é muito interessante também pra te ajudar nessas questões do sono. Lembra que a gente tá falando de um sono reparador. Além disso, pessoal, você pode usar também a melatonina. Você pode manipular a melatonina. Eu não tenho frasco da melatonina, mas você pode utilizar também pra você ter aí uma melhora significativa, não somente no seu sono, porque a melatonina, ela não é somente um hormônio do sono. Ela também trabalha em vários outros metabolismo no seu corpo, que é muito interessante pra você. Todos esses suplementos com a marca Soropower, do meu amigo Kiko do Bem, que tem um canal aqui no YouTube. Inclusive, você pode acessar o canal dele e se inscrever lá no canal do Kiko do Bem. O site é o www.ladir.com.br. Você vai comprar na comodidade do seu lar, fazer o seu pedido diretamente do site. Se você quiser manipular outras fórmulas, como por exemplo a melatonina, o 5-HTP, algumas vitaminas e minerais, você pode também fazer a manipulação, tá? Você pode fazer o seu pedido pela Farmene, que é uma farmácia de manipulação, que tá lá no centro de Piracicaba, São Paulo. Uma farmácia de manipulação conceituada e que vai entregar um produto de qualidade pra você. Matéria-prima importada dos Estados Unidos e também da Alemanha. Tanto dos produtos industrializados, que você compra já prontinho, só você acessar o site, e os manipulados. Caso você queira fazer a sua fórmula, você tem uma fórmula aí bem bacana pra você melhorar o seu sono, melhorar algumas questões relacionadas aos nossos neurônios, você pode mandar manipular, confeccionar essa fórmula na Farmene, tá? Cujo proprietário também é o Kiko do Bem, que produz os produtos Soropower, tá? A matéria-prima é a mesma que produz esses daqui, tá? Mas você vai poder fazer também as suas fórmulas que você queira fazer da maneira que você queira e com as dosagens que você queira, tá? É importante você entender que esses aqui já tem uma dosagem padronizada, você compra ele já prontinho, embalado, prontinho. A farmácia de manipulação, ela vai pegar a sua fórmula, com a dosagem que você queira, e vai fazer pra você também, encapsulado com produto de qualidade. Então se você pensou em fazer a suplementação pra melhorar a sua qualidade de vida, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, ou vai falar no WhatsApp, ou vai acessar o site ladir.com.br, e vai adquirir os produtos com qualidade de produtos garantida, produtos importados. Não perca tempo, faça o seu pedido.